Senhor presidente, senhores parlamentares, senhores funcionários, o debate de orçamento sempre foi um debate que me atraiu aqui na casa e infelizmente não sou mais parte da comissão de orçamento, não sou membro efetiva da comissão de orçamento, fui tirada da efetividade da comissão e muitas vezes não consigo em plenário apresentar os pareceres contrários que tenho em relação a lógica e trabalho que a comissão desenvolve aqui na casa que é uma lógica completamente atrelada a lógica que é orientada pelo executivo, pelo governo do estado. E a minha discordância com a LDO tem a ver com as prioridades, ou seja, existem metas, existem direções que são dadas nessa lei de diretrizes e essas diretrizes são dadas a partir das prioridades e eu não tenho acordo com as prioridades que são apresentadas. Por exemplo, na proposta apresentada pelo governo não existe nenhuma orientação que venha refazer injustiças hoje que são feitas com cerca de 50 mil trabalhadores, que são os trabalhadores que trabalham, os chamados catadores, que trabalham na questão dos resíduos sólidos. A despeito da legislação federal, a despeito da existência de verbas, o orçamento do estado do Rio de Janeiro não tem nenhuma política nesse sentido, de acolher uma verdadeira população de trabalhadores que está sendo esquecida nos antigos lixões que permanecem no estado do Rio de Janeiro a despeito do discurso oficial. Outra questão é que com o advento dos grandes empreendimentos, cidades onde esses empreendimentos são colocados, são projetados, como é o caso do Comperge ali em Itaboraí, nos vários municípios ali daquele entorno, não existe nenhuma perspectiva perspectiva por parte do projeto do governo de acolher um projeto de infraestrutura para aquelas cidades que sofrem com os grandes empreendimentos. No caso do Comperge em específico, o EIA-RIMA do Comperge, todos os contratos que foram feitos da Petrobras com as prefeituras, com as empresas da região, existia uma série de contrapartidas socioambientais que deveriam ser garantidas e não foram garantidas, não estão sendo garantidas até porque não tem quem fiscalize, essa casa que deveria ser uma fiscalizadora feroz do que acontece lá, não tem garantido isso e não existe no orçamento nada que dialogue com a carência de infraestrutura, de saúde, de saneamento básico, nada que com transporte, enfim, não dialoga, se joga os empreendimentos, não fiscaliza as medidas que deveriam existir por parte daqueles entes privados que estão dentro desse empreendimento e ao mesmo tempo o orçamento do Estado também não tem nenhuma, enfim, definição de como acolher essas necessidades. Outra coisa que eu acho que é muito grave, fiz esse debate na reunião da comissão e que vem sendo sentido pelos municípios do interior, eu sou, hoje, resido em Araruama, sei que em Araruama, que em Saquarema, que em São Pedro da Aldeia, enfim, Cabo Frio, vários municípios daquela região dos lagos, mas não só, na Baixada Fluminense também, aqui em São Gonçalo, ou seja, tanto na região metropolitana quanto no interior do Estado, existe uma verdadeira grita em relação à questão de segurança pública. com o advento das UPPs aqui no Rio de Janeiro, todos concordam aqui, vários parlamentares, inclusive da base do governo, concordam com isso, que a marginalidade se transportou, se socializou pelo interior do Estado do Rio de Janeiro e não existe a mesma lógica de segurança pública da capital com os municípios do interior e com as regiões na região metropolitana. e o orçamento do Estado não tem nenhum dispositivo que garanta recursos para que a gente possa ter uma ampliação dessa lógica de segurança pública. Por fim, o problema da saúde. Aqui dentro desse orçamento também não existe nenhuma definição quanto ao plano de cargos, carreiras e salários dos trabalhadores da saúde, que continuam percebendo R$ 157,00, sem contar o problema da participação popular, ou seja, nós não chamamos o povo a vir para cá, a sociedade civil organizada, discutir o orçamento do Estado. O orçamento do Estado é discutido entre alguns poucos parlamentares e os secretários de governo da área econômica, da área de planejamento. Então, nesse sentido, não existe uma transparência, não existe participação popular na elaboração dessa peça e, por isso, as prioridades não dialogam com aquilo que é caro à sociedade. Então, nesse sentido, o meu voto é contrário à proposta apresentada pelo governo e que foi amparada pela presidência da comissão de orçamento. Obrigada, seu presidente.